Ela tira a mão Ela põe a mão, gosta da coisa e finge que não E sai a curta, anda de bicicleta Mostrando tudo de perna aberta Anda rebolando pra se amostrar A galera chita, ela começa a rebolar Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta de mostrar e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta da coisa e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta de mostrar e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta da coisa e finge que não De saia curta, anda de bicicleta Mostrando tudo de perna aberta Anda rebolando pra se amostrar A galera chita, ela começa a rebolar Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta de mostrar e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta da coisa e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta de mostrar e finge que não Ela tira a mão, ela põe a mão Gosta da coisa e finge que não